Ele é o protetor dos ossos e das pernas, portanto devia... Ah, daí os azulejos que eu vi lá fora. Pronto, devia chamar a atenção sobre isso. Ok. Já tirou lá fora os azulejos. Tirei uma cara de uma criança, acho que foi o que lá estava. Ah, não é, não é.